João tomou um empréstimo de R$ 900,00 a juros compostos de 10% ao mês. Dois meses depois, João pagou R$ 600,00 e um mês após, esse pagamento liquidou a dívida. O valor desse último pagamento, então, se Granri adora também esse tipo de questão de juros compostos. Questões que envolvem a ideia de empréstimo. E ele vai pagando esse empréstimo no decorrer do tempo. Nesse caso aqui, ele foi pagando de que maneira? Dois meses depois, ele pagou R$ 600,00 e um mês após, ele pagou o empréstimo. Ou seja, ele liquidou a dívida. Ele quer saber exatamente esse pagamento. Legal? Então, esse é o entendimento da questão. Então, primeira etapa, ok. Eu já sei o que o problema está pedindo. A questãozinha de juros compostos sobre pagamento de empréstimo. Beleza. Técnica R. Como resolver? Aí tem uma malandragem. Como o período é pequeno, tem uma malandragem. Vamos aplicar aqui a ideia dos juros sobre juros. O que já vem na sua cabeça quando falamos em juros compostos? A ideia do cartão de crédito, da balde, né? Juros sobre juros. É exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Só que nós patenteamos de matemática para passar como técnica do arrasta. Técnica do arrasta, arrasta. Juros sobre juros, nada mais é que o arrasta, arrasta. Então, para facilitar esse tipo de problema, nós criamos sempre uma linha do tempo. E isso ajuda muito a resolver a questão. Porque você vai visualizando o que está acontecendo no problema. Ó, dois meses após... Vou colocar aqui, ó. Dois meses após, ele pagou R$600. E um mês após, ele liquidou a dívida. Não é essa a história do problema? Ele quer saber exatamente qual foi esse valor. Qual foi o valor que ele liquidou essa dívida. Então, vamos lá. Aí você mesmo já vai se ligar. Pô, a dívida hoje está em R$900. Só que se passaram dois meses. O mundo é capitalista. É, não adianta. Então, se se passaram dois meses, ele vai te cobrar juros. Então, a tua dívida agora não é mais R$900. Ela vai aumentar. Aí a gente vai fazer essa continha. Só que como o período é pequeno, a gente vai usar a ideia do arrasta, arrasta. A ideia do juros sobre juros. A gente não vai usar a fórmula. Então, aqui, ó. Tranquilão. Então, vou pegar agora 10%. Ó, só você seguir aqui, eu arrasto, arrasto. 10% de R$900. 10% de R$900. Ó, tchuk, tchuk. Vai dar R$90. Corta dois zeros. E multiplica o que sobrou. Então, um mês após o empréstimo, você já estava devendo R$990. Esse é o valor da dívida, R$990. Só que você ficou devendo dois meses. Então, tem mais um mês aí de juros. Ó, juros sobre juros. Eu vou passar o facão aqui, ó. Tchuk, tchuk. 99 vezes 1 vai dar R$99. R$990 mais R$99 vai dar R$1.089. Então, olha para quanto saltou a tua dívida. De R$900, ela passou para R$1.089. Só que agora que são elas. Você pagou R$1.089 dois meses após? Não, você pagou R$600. Então, qual é o saldo devedor? Qual é o valor da tua dívida? R$489. Então, esse é o valor que você está devendo em relação a esse empréstimo. Só que você só liquidou essa dívida um mês após. Aí você vai lembrar do que o Tchuk Marcão falou para você. O mundo é capitalista. Então, o que vai acontecer aqui? Vai rolar um jurosinho, né? Vou colocar aqui, ó. 10% de quanto? De R$489. Ah, Marcão, o que é isso? É, é o mundo. O mundo é assim. Então, como não tem zero para cortar, multiplica tudo, ó. Vai dar R$4.890 e volta a duas casas. Tem duas maneiras de você fazer esse cálculo. Como aqui não tem zero para cortar, não tem dois zeros, você vai multiplicar tudo e vai voltar a duas casas. Então, esse é o juros cobrados. Então, qual é o valor final ali, ó. Vai ser R$489 mais R$489. R$489. Que é aproximadamente R$538. Então, você finalizou com esse pagamento. Gabarito, letra E. Vai sair o concurso da caixa. E se você quer dominar, cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Olha o que nós oferecemos nesse curso para você. Você vai levar um curso de matemática básica. Um curso de matemática financeira. A novidade. Você vai lembrar também um curso completo de língua portuguesa. Claro, né. O nosso diferencial. Você vai ter acesso ao suporte, tirar dúvida do aluno. Coisa que a galera aqui do YouTube não tem. Mas seria até uma coisa, né, não muito justa com os nossos alunos. Então, se você virar aluno, você vai ter acesso ao nosso suporte, né. Abaixo de cada aula tem um campo para você enviar a sua dúvida. E além disso, você vai ser contemplado com quatro bônus, ó. Bônus 1. Você vai levar o curso de probabilidade estatística. Que cai, né, na caixa econômica. Bônus 2. Você vai levar um curso de exercícios. Tá, se esgarrir de matemática. Bônus 3. Um curso de exercícios de português. E o bônus 4. O cronograma de estudos. Que é o seu GPS, né. Então, se você somar todos esses valores. Seu curso vai sair por 1.736 reais. Se você for pagar cada benefício ali separadamente. Se você somar ali. Seu curso vai sair por esse valor. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas 12 de 40,98 ou 3,97 a vista no Pix. Legal? Então, se você comprar parcelado, né. Você pode parcelar em até 12 vezes. Vai dar menos que uma pizza do final de semana. E vou ser muito sincero pra vocês. Caixa econômica. Banco do Brasil, cara. Área bancária. Não dá pra estudar em cima da hora. Não tem milagre. Vai ser caixa d'água na cabeça. Então, se você quer um curso sério. Se você quer aprender todos esses macetes. E dominar a financeira. Esse é o curso que eu te indico. Tá? A Suelen está deixando aí. Na descrição. O link do curso. Tá? Aqui na descrição do vídeo. E está colocando agora no chat. Para quem está assistindo a estreia. Beleza?